No ano de 1936, mais precisamente no mês de agosto daquele ano, coisas estranhas começavam a acontecer na cidade de Santos, estado de São Paulo. Logo no começo daquele mês, trabalhadores do porto relataram que uma mulher linda de cabelos negros, rosto marcante e seios avantajados, aparecia de madrugada nas vielas escuras e fétidas do porto. O cheiro dos animais e de trigo eram insuportáveis naquela redondeza. Mas os relatos não só diziam da aparição dessa linda mulher, ia muito além. O primeiro portuário a contar essa história foi o senhor Joaquim dos Santos, que disse que a tal mulher apareceu com um vestido negro, disse que ela falava língua estranha e o obrigou que a deixasse fazer sexo oral nele numa das vielas. Claro que ao contar para a turma de trabalho foi motivo de chacota, mesmo ele dizendo nos mínimos detalhes o acontecido. O mais amedrontador foi que por vez em quando não estava enfeitiçado. Ele pôde ver um par de chifres na cabeça da tal mulher. No sexto dia daquele mesmo mês, três operários foram encontrados mortos em três vielas diferentes. A brutalidade nos corpos não deixava como suspeito uma mulher. Mas todos diziam que no lugar onde os corpos foram encontrados, exalava um cheiro forte de perfume. Aquilo bastou para todos entrarem em um total pavor, um enorme alvoroço. Logo, toda a redondeza estava em pânico. Outros operários, agora não só do porto, diziam que a mulher estava atacando e matando quem não o deixasse satisfazer o seu prazer. Miguel Macedo, Jair Pena, Mário Soares e Carlos Alberto Oliveira foram os que deixaram a mulher saciar o seu prazer naquela semana. Mas o chileno Guilsepe Franco e o senhor Abreu Castro foram encontrados com suas gargantas cortadas. Provavelmente tentaram interromper a já apelidada Dama da Noite. Relato do senhor Jair Pena na esquadra de polícia do Centro de Santos. Eu tinha acabado o meu turno, era por volta das 23 e 30. Todos nós já estávamos atentos. Na verdade, a história da mulher ainda ficávamos com dúvidas. Eu mesmo não acreditei de início. Pensei que poderia ser algum ladrão, cafetão de prostituta ou algo assim. Estava a chover, então coloquei a minha capa, montei na bicicleta e fui em direção do morro onde eu moro. Passei pelo cemitério do Paquitá e lá sim tive medo. Mas não foi ali que fui atacado. Passei mais duas quadras e ouvi uma voz na minha cabeça. A voz foi ficando mais alta. Eu não estava a entender nada. Aquilo foi tão perturbador que caí da bicicleta. O pneu escorregou no paralalepípedo molhado. Foi aí que ela apareceu. A partir daquele momento, só lembro de Fleches. Eu em cima da tal mulher. Sim, estou constrangido em estar contando essa história tão absurda. Mas foi realmente assim que aconteceu. Lembro que ela se levantou e mostrou o seu rosto que já era horrível naquele momento. Uma espécie de demônio. Mas com o mesmo vestido negro, com o mesmo corpo sedutor e perfume forte. Fui para a casa agradecido por não ter morrido. Não tenho o menor receio de virar chacota. Sou um homem honrado. E foi desse mesmo jeito que aconteceu. Espero que o delegado acredite nas minhas palavras. Os nomes não pararam por aí. João Peçanha, Alfredo Pereira e muito mais. Totalizando 19 homens entre abusados e mortos. No final daquele mês, a Dama da Noite sumiu do mesmo jeito que apareceu. Mas no ano de 2020, ela voltou. Santos, 16 de agosto de 2020. É por saber de tudo isso que estou aqui. A gente acha que é ela de novo. Na época apelidaram Dama da Noite. Na verdade, pensamos que é Naemar. Um demônio feminino que aparece de tempos em tempos. Essa história eu não conhecia. Tem certeza que precisa gravar o que vou falar? Sim, é necessário. Vamos fazer como combinamos, ok? Sei que não estou louco. Sei bem o que aconteceu comigo naquela noite. Claro que eu sei que não é louco. Por isso pedi a entrevista. Casos assim estão a acontecer com frequência. Isso muito me interessa. O gravador está ligado. Fique à vontade para contar nos mínimos detalhes. Conte com calma. Ok. Era uma noite normal. Nada de diferente aconteceu até então. Desci do ônibus e, como de costume, fui tomar uma cerveja com os amigos. Era sexta-feira, antes que pergunte. Você está tenso. Já falei para ficar calmo. Eu acredito em tudo que está me falando. Você não é o primeiro. Se hoje estou aqui, é porque você não é o primeiro. Essa aparição está constante, entende? Deixa eu já lhe falar. Eu não estava bêbado. Por um motivo bem simples. Não bebi um gole de cerveja naquela noite. Eu quero que entenda. É meio constrangedor contar isso assim. Ainda sabendo que você está gravando. Já te falei. Não estou aqui para lhe acusar, perguntar ou qualquer coisa do tipo. Estou aqui para te ouvir. Fique calmo. Conte tudo. Tá bom. Eu não bebi porque o bar estava fechado. Por algum motivo que até agora não sei. Ele não abriu aquela noite. Ou melhor. Eu pensava que não. Nossa, estou confuso. Penso que vou desistir. A minha cabeça está doendo. Estou com muito medo. Cara, eu estou com muito medo. A visão. Vamos. Continue. Fique firme. Não tenha medo. Fique tranquilo. Tá aqui o dinheiro. Duzentos reais. Foi isso que combinamos, não foi? Foi. Não é pelo dinheiro. Cara, de boa. Sei que está com dificuldades. Vou continuar. Como só frequento aquele bar, dei meia volta e peguei o caminho de retorno para casa. Aí comecei a notar algo muito estranho. Já ia me esquecendo. As minhas mãos começaram a tremer. Tremer? E aí? Então. Tremer do nada. Mas firmei o pé para minha casa. Era cedo. Não mais que 19h30. As pessoas, as ruas estavam para lá de movimentadas. Gente na calçada, carro, crianças gritando, cachorro latindo e todo tipo de barulho possível. Era sexta-feira. Era verão. Mas quando? A partir de que momento realmente notou que não estava onde estava? Então. Foi justamente na hora que eu dei meia volta para retornar para casa. Notei que nas ruas já não tinha ninguém. Nada. Nem sequer um latido. Um barulho de cigarra. Nada. Pairava um silêncio profundo. Foi uma sensação horrível. Virei a esquina em nada. Nenhum carro. Nenhum barulho de moto. Nada. Um sentimento de plena solidão. Claro que eu já estava com medo. Só me perguntava cadê todo mundo. Como disse, não era mais que 19h30. Aquele breu não fazia sentido algum. Foi quando olhei no relógio e tomei um susto. Marcava que horas? Calma. Vou falar. Não me interrompa. Desculpe. Como ia dizendo. Eu pensava que não passava das 19h30. Mas o relógio marcava 13h37. Era inacreditável, pois o cenário na rua correspondia ao horário marcado. Realmente, por volta de três ou quatro, o bairro era deserto e muito perigoso. Não corri, mas apertei o meu passo. Queria chegar logo em casa. Aquilo estava ficando muito confuso. De repente, veio-me um sentimento ruim. Um sentimento sombrio. Parecia que algo de muito ruim estava se aproximando. Era inquietante. Dava para pressentir o mal. Tá rindo? O que foi? Uma história terrível dessa e você com esse sorriso no rosto? É que nem sei como eu digo. Conta tudo. Já falei. Então, vai parecer mentira. Mas não. Juro que foi assim. Meu, começou a ficar duro. Duro. Parecia já saber que a dama da noite estava a chegar. Cara, não é pornografia que estou te contando. É terror. Dama da noite. Não é nada disso. É o demônio. O quê? Pensa que é a história que me contou. Julga que é a mesma coisa? Continua. Foi aí que eu vi um carro virar a esquina. Era um carro prato ou chumbo. A marca era Renault. Tem certeza que era Renault? Olha, eu não manjo nada de carro. Penso que era esse aí que ele falei. Pensei na hora. É bandido. Mas não era. O carro parou do meu lado. Agora tu imagina essa cena. Ninguém na rua. O horário estava totalmente confuso. Parar um carro prata do seu lado. Com os vidros fechados. Foi uma cena horrível. Mas quando o vidro se abriu, tudo ficou ainda mais estranho. Por quê? Era o demônio? Era uma mulher. Cara, não consigo ligar aquela mulher a um demônio. Ao contrário do cara lá das antigas. Eu não vi chifre nenhum. Por isso julgo que não seja a mesma coisa. Uma mulher? Mas o que tem de errado nisso? Foi o que pensei. Mas a mulher era impossivelmente bonita. Ela era linda. Não ornava com cenário, com local, com horário. Aquela mulher definitivamente não poderia estar ali. Não poderia de jeito nenhum. O que ela fez? Ela foi direta. Falou olhando em meus olhos. Quero fazer sexo oral em você. Sim, aqui mesmo. E agora? Posso? Mais um motivo para eu julgar que é na emã. Eu fiquei paralisado. Nunca falaram isso para mim assim tão diretamente, tão excessivamente. Que estranho. Uma mulher aparecer assim do nada, querendo. Vai cara, fala. A tal mulher saiu do carro e era linda. Um corpo perfeito. Uma bunda enorme, peitos grandes, bem vestida. Estava com uma calça preta e justa, colada no corpo. Moldava perfeitamente seu corpo, que era lindo. Extremamente lindo. Aquilo não era normal. Não podia ser real. Mas ela aproximou-se e o seu perfume pairou no ar. Ela não falou nada, vendo que estava duro. Literalmente duro diante daquela cena. Vai, continua. O que foi? Sei lá. O perfume. Parece que... Tu tá impressionado. Vai, não para de contar. Tá ok. A mulher abaixou-se ali mesmo no meio da rua. Abriu o zíper da minha calça e, como uma profissional do sexo, fez isso mesmo que você estará pensar intensamente. Era inacreditável aquela cena. É muito parecido com os relatos. Era uma cena pornográfica misturada com um terror descomunal. Eu estava maravilhado. Aquela boca carnuda, quente, aquela língua enorme aveludada, lambuzando todo o meu... De saliva. A mulher chupava, lambia. Eu olhava de cima para baixo e só via os seus lindos e avantajados seios balançando. E ali, diante daquela cena mais maluca possível, eu gozei. Gozei como uma garrafa de Danone ao cair no chão. As minhas pernas estavam completamente bambas. A dormência tomou conta de todo o meu corpo. E a mulher, o que ela fez? Ela levantou-se com seu lindo rosto já todo sujo, olhou para mim, sacou um celular do bolso da calça, fotografou a minha pessoa e sorriu. Depois entrou no seu carro parado e foi embora. O quê? Ela tirou uma foto? Caraca! Melhor parar por aqui. Já tenho material. Chega! Essa história é macabra. Semana passada, uma amiga falou que essa tal mulher mata quando ela tira foto. E eu tô aqui. Que merda! Não devia mexer com isso. Agora tenho a certeza de que é na emã. Ela está no corpo dessa mulher proprietária desse Renault. Você está me deixando assustado. Diz tudo, cara. Agora eu quero saber. Ei, sai da janela. Desistiu da entrevista? O que foi? O que tem aí na janela? Amigo, a tal mulher usava uma calça preta e uma camisa cor de... Era uma camisa cor de rosa. Por quê? Olha ali, vem cá ver. Olha aquela mulher ali. Parece bater certinho. Deixa eu ver. Ah, não. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais a João Damasceno Filho, autor do conto A Dama da Noite no Porto de Santos.